Obrigado, deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, eu queria, senhor presidente, externar aqui a minha indignação com o governador do Distrito Federal, que ao longo desses anos de Brasília, a maior renda per capita do Brasil, hoje nós estamos vivendo o pesadelo, o governador anunciou o parcelamento de salário dos servidores públicos do Distrito Federal. Eu não posso compreender, porque Brasília tem uma receita de 33 bilhões de reais, recebe do fundo constitucional 13 bilhões de reais e a incompetência desse governador é tão grande que ele agora diz que vai parcelar os salários dos servidores públicos. Eu disse aqui há 30 dias atrás que ele ia fazer isso. Senhor presidente, se ele fizer isso, ele não vai sair nas ruas. Ovo, ovo, concluo, presidente, ovada para ele vai ser pouco. Eu tenho, porque é uma maldade tão grande com o servidor público, que não tem nada a ver com a incompetência dele, que eu espero, o ovo é pouco, tem que ser alguma coisa que cheire muito mal. Então, pegue uma feze, faça um bolo e jogue na cara dele, que ele merece. Muito obrigado.